Não, mas fala sério, olha a cara do condenado. Eu tô olhando a tela, nem eu tô acreditando, mas isso não tem o que fazer. Então, vamos falar de uma coisa que eu amo? Vamos falar de quadrilha, festa junina? Ah, você sabe, né? Não tem como não gostar. Vamos conversar? Namastê, bitch. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Olha, no período que eu estou gravando esse vídeo, estamos no mês de junho. Então, não tem como. Pra mim, junho e julho. Eu sei que junina vem de junho, mas eu pego tudo pra mim. Junho e julho, pra mim, é uma boa oportunidade de ficar pensando em quadrilha. Essas coisas que eu adoro do Brasil. Não tem jeito. É sempre a mesma coisa. Chega nessa época do ano, eu fico maluco, eu moro na Austrália, não tem nada disso que eu gosto. Não tem pamonha, não tem canjica, não tem nada, não tem paçoca. Olha, é uma tortura. Mas eu dou o meu jeito. Eu sempre vou em uma casa que vende uma coisa brasileira aqui ou acolá e sempre acabo fazendo a minha festinha particular. Mas o vídeo não é pra falar sobre mim. Quer dizer, mais ou menos, né? Tem a ver um pouco também com as minhas experiências. Porque antes de eu falar sobre tudo que eu quero falar sobre festa junina, que eu não conheço nada, porque eu sou um inculto. Eu quero falar das minhas lembranças. Eu lembro que desde criancinha, na escola, nessa época do ano, a gente sempre tinha uma quermessa, alguma coisa parecida. Era coisa da igreja, da escola, então era sempre muito gostoso. E eu me lembro que sempre tinha aquelas coisas engraçadas, barraquinha do beijo, barraquinha da pescaria, barraquinha de acertar alguma coisa na boca do palhaço. Olha, tinha tanta coisa. Mas uma das coisas que eu mais gostava, isso aí quando eu era mais adolescentezinho, eram aqueles correios elegantes. Eu amava isso, até porque eu era tão feio que cada vez que eu recebia um correio elegante, era uma surpresa. Mas era sempre gente me zoando. Tudo bem, tá bom, né? Mas era muito legal, sabe? Você chegar e você pagava, era quase nada. Você pagava pra uma pessoa e falava, ó, escondido, mostrava aquela pessoa ali, manda esse recado, escrevia alguma coisa, ficava olhando a reação. Era algo tão gostoso, tão legal. Sabe aquela coisa assim, da descoberta de criança virando adolescente? E aí tendo assim, primeira paixão, primeiro amor, era muito legal. Além disso, eu adorava os prêmios, adorava as comidas. Depois quando eu já podia beber, que eu era um pouco mais adulto, né? Que eu já tava na idade dos 17 anos, eu sei que não pode, né? Mas enfim, 17, 18 anos, você experimenta a vinho quente. Ai, gente, como é bom. Quentão, ai, como é bom. Enfim, abafa. Então, essas lembranças são muito agradáveis. Traz muito calor pro meu coração. Principalmente porque nessa época do ano é tão frio, que isso esquenta um pouco. E aí, eu sempre fico com essa saudade, porque eu falo que eu sou um nordestino frustrado. Por quê? Sou paulistano da Gema, dá pra perceber pelo meu sotaque. Mas eu sempre gostei, eu gostei do Brasil inteiro, não tem jeito. Eu viajei muito já. E eu sempre tive um fascínio, principalmente pelo Nordeste. Eu gosto do povo, eu gosto da cultura, eu gosto da língua, eu gosto da comida, eu gosto de tudo. Fora que aquele lugar é um paraíso. Então, eu sempre tive muito carinho pelo Nordeste. Falo que eu sou um nordestino frustrado, porque eu não nasci lá. Mas eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. E por ser brasileiro, o Nordeste faz parte de mim. Nordeste é Brasil, então eu sou um tanto quanto nordestino, por ser brasileiro. Eu realmente gosto do Nordeste. E aí, vou te contar um pouquinho, porque eu tive que fazer a lição de casa, né? Aqui, ó, o meu iPad aqui do lado. Porque eu vou abrir alguns sites, vou ler algumas coisas. E vou te mostrar também uma banda dessas quadrilhas que eu amo, que eu sou alucinado. Você vai entender por quê. Então, olha só, vamos abrir aqui o meu iPad. Porque você pode ver que eu fiz a lição de casa. Olha só quanta coisa eu pesquisei. Só pelas fotos aqui, fotinhos, você já dá pra perceber que, ah, gente, é muito bom. Bom, antes de eu falar algumas coisas dessa tradição, eu já vou começar pelo final. Eu vou te falar dessa banda, eu não sei se é banda, dessa quadrilha, desse grupo que eu realmente gosto. O nome deles é Babassu. Eu não sei se tem outra coisa, Grêmio Babassu. É coisa como Babassu. A primeira vez que eu vi esse grupo, não tem muito tempo, não. Eu já fiquei encantado pela alegria, pela coreografia, pelas cores. Mas eu vou te falar como foi que esse amor surgiu por esse grupo. Eu gosto demais de música nordestina. Assim, gosto de ouvir, né? Mas não sou muito fã de ficar dançando, essas coisas. Até porque eu não entendo o que é forró, baião, não entendo nada dessas coisas. Mas uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos é a Frevo Mulher, do nosso poeta Zé Ramalho. Eu sou alucinado por essa música. Sempre que eu escuto, me dá uma sensação tão boa, fora que eu acho a letra tão poética. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi Frevo Mulher, eu fiquei pensando assim, mas o que significa isso, que não faz sentido? Mas aí depois que você acaba estudando um pouquinho mais, você vê que é poesia pura. Ou até o cachorro latiu, hein? E existe outra cantora que eu sou fascinado, que eu sou apaixonado. O nome dela é Elba Ramalho. Não precisa nem falar por quê, né? Porque é a Elba Ramalho. Tem como não amar aquela mulher? Tem como não amar aquela voz? Olha, eu amo a Elba Ramalho. Aliás, eu acho que isso é culpa da minha mãe. Deixa eu fazer um adeno aqui. Desde pequeno, eu cresci numa casa muito esquisita. Meu pai sempre gostou dos cantores e dos grupos internacionais. Mas a minha mãe sempre gostou muito dos cantores e grupos nacionais. Então, eu cresci ouvindo Maria Bethânia, Gal Costa, Alcione, Clara Nunes, Elba Ramalho. Essas são algumas das divas, tá? Então, isso sempre foi muito natural pra mim. Além disso, Caetano, Gil... Olha, tanta gente. Tanta gente boa. Então, essa mistura, meu pai me fez gostar muito desses hits dos anos 80 e 90, desses grupos internacionais. E minha mãe sempre trouxe essa lembrança da MPB muito forte pra minha vida. Então, se eu gosto tanto dessas pessoas, desses cantores, desses poetas, a culpa é da minha mãe. E que culpa boa, né? Porque não tem coisa melhor do que você deixar isso de herança pro seu filho. Enfim, sou apaixonado pela Elba Ramalho. Aí, toda essa enrolação pra quê? Pra te dizer por que eu gosto tanto do grupo Babassu. A primeira vez que eu os vi, eles estavam se apresentando na quadrilha deles. E, num momento, eles estavam dançando todos juntos essa música Frevo Mulher, que eu sou alucinado. E, no final da música, tinha também outra música da Elba Ramalho. Sabe aquela música Banho de Cheiro? Então, aí você imagina, eu vejo um grupo que é maravilhoso, dançando, duas músicas que eu gosto muito, foi pra achar uma primeira vista, conquistaram, lançaram a flecha, me acertaram. Então, tá explicado por que eu gosto tanto deles, tá? Então, ó, pra minha lição de casa, que tem que funcionar, eu pesquisei algumas coisas. Antes de qualquer coisa, todos os vídeos que eu estiver mostrando no meu iPad, e qualquer outra coisa nova que eu encontrar, eu vou deixar os links aqui na barra de descrição desse vídeo. Então, se você tiver curiosidade, conhecer um pouco mais, basta ir na descrição. Tem link de tudo, tá? Então, vamos começar? Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL Reco nos benos, caroxa em cabeleira, balançando a bebeira O aos threos na era, batulha no coru Reco nos benos, caroxa em cabeleira, balançando a bebeira O aos threos na era, batulha no coru Reco nos benos, barulha no coru Céu, ai, eu ainda tenho um aperto aqui, porque você não tem no céu. Eu fico arrepiado, eu fico arrepiado quando eu ouço a Barra Malho. E quando eu ouço essa música Frevo Mulher também. Me dá um negócio, eu gosto, eu gosto realmente do Nordeste. Meu olho até fica meio lacrimejando. Eu gosto, eu gosto muito. E aliás, um dos meus sonhos é ainda assistir esse grupo. Eu ainda vou voltar pro Brasil pra assistir. Eu quero assistir esse grupo de camarote, eu quero estar lá aplaudindo, eu quero estar lá vibrando. Eu amo esse grupo. Olha, provavelmente eles nem me conhecem, provavelmente eles nem vão ter acesso a isso aqui. Mas deixa eu falar uma coisa. Olha, Babassu, eu amo vocês. Eu sou, acho que, o maior fã de vocês na Austrália. Essa é a realidade. Enfim, o link vai ficar aqui embaixo, tá? Espero também não ter problemas de direitos autorais por estar colocando esse monte de coisa. Mas eu acho que o que é bom a gente tem que mostrar pra você. A junção de músicas maravilhosas com um grupo maravilhoso como esse, não tem como não mostrar. Aqui, ó. Isso aqui é a página do Facebook do grupo Babassu. Eles se chamam Junina Babassu. Olha as mulheres como são... Não, não quero... Como são maravilhosas. Olha isso. Elas são maravilhosas. Olha isso. Olha a roupa. Não tem como não amar. Elas são incríveis. Fora que as mulheres são lindas. São maravilhosas. Eu deveria falar todos os nomes, mas, assim, seria até injusto da minha parte, porque elas são tão incríveis. Eu li uma coisa que uma era a rainha, mas depois ficou um tempo fora, depois voltou. E tem também o cara que é o Galanzão, que ficou um tempo fora, mas voltou. Você viu eles dançando, né? São incríveis. Aliás, todos eles juntos são incríveis. Isso aqui é o Facebook deles, com muitas fotos. Olha que coisa mais louca. O figurino é muito lindo. Eu vou deixar aqui também, na barra de descrição, você consegue dar uma olhada. Gente, é incrível. Você consegue realmente dar uma olhada. Olha a laranja, minha cor preferida. Tem como não gostar desse grupo? Eu amo. Essa é a verdade. Além disso, eu vi também... Isso aqui foi da Globo, que mostra com superproduções, quadrilhas se apresentam no Arraial do Ceará. Pelo que eu percebi, essas festas juninas com quadrilhas, eles fazem festivais em tudo quanto é lugar. E a Rede Globo também tem uma apresentação, um programa específico para isso, que infelizmente não passa no Sul. Eu, pelo menos, não lembro de ter assistido. Poxa, se a gente coloca o Carnaval do Rio de Janeiro para o Brasil inteiro, por que que não coloca também festa junina, que é uma coisa que o Brasil inteiro comemora, para o resto do Brasil? Eu não entendo isso, mas enfim. Eu sei que a Rede Globo também coloca esse festival e eles mostram isso na televisão. Eu assisti algumas coisas também na internet, através do YouTube. Vou deixar o link aqui, tá? Para você assistir algumas coisas. Ah, enfim. Isso aqui, eles estavam falando da festa São João, do Ceará. Isso aqui é do ano de 2015. Mas enfim, todo ano tem a mesma coisa. Aí você vê as fotos, são maravilhosas. Explicando o que cada escola... A gente chama de escola? Porque cada quadrilha? Eu não sei o nome. Como eu falei, eu sou inculto, né? Eu estava apresentando. Vamos ver o que mais que eu acho aqui para te mostrar. Aqui, isso aqui é uma matéria que fala das principais festas juninas no Nordeste do Brasil. E aí vai explicando a tradição de São João de Caruaru. Olha essas fotos. Campina Grande, que tem a maior festa de São João do mundo. Muito ritmo com o forró caju. Nem sei o que é isso. Bumba Meu Boa em São Luís do Maranhão. Incrível, maravilhoso. São João da Bahia. Olha, o Nordeste é muito incrível. Teresina, para quem é de folguedos e danças juninas. É muito incrível. Muito incrível. Gente, eu tenho que voltar para o Brasil. Tem outra matéria aqui. Falam também festas juninas no Nordeste. Histórias, costumes e principais destinos. Aqui, ó. Os festejos em homenagem a São João e Santo Antônio. Acontecem em todo o país, mas foi no Nordeste que eles se tornaram tradição. Verdade. Todos os anos, muitas cidades viram verdadeiros arraiais. Estes recebendo milhões de turistas que se deliciam em ritmos com forró, sertanejo, universitário e cabroeira. Eu não sei o que é cabroeira. Sertanejo, universitário, eu não me gusta. Eu gosto de forró, baião, essa combinação toda junta. Os trajes típicos não faltam. E também falo que os visitantes fazem questão de se vestir a caráter. E eu me lembro disso. É coisa bem de criança também, né? Coisa muito quadriculada, nada combina. Tudo colado, uma coisa na outra. Olha, era uma preguiça, mas era tão gostoso. Aliás, eu deveria estar vestido a caráter, né? Não estou. Aqui, ó. Qual é a origem das festas juninas no Nordeste? A festa junina do Nordeste é muito tradicional, assim como em outras regiões do Brasil. A festividade foi trazida pelos nossos colonizadores portugueses durante o século XVI. No passado, ele tinha um conceito religioso em homenagem aos santos católicos Santo Antônio e São João. Mas, segundo historiadores, sua origem é pagã. Não goza em carnaval. Mesmo sendo uma festa que faz parte do calendário de eventos de todo o país, ela se popularizou mesmo na região Nordeste, que sedia as maiores festas do Brasil. É incrível, né? Como essa festividade caipira é tão grandiosa no nosso país. E, infelizmente, a gente não vê isso no resto do mundo. Aqui mesmo na Austrália, as pessoas não têm noção disso. Quer dizer, eu conheço alguns australianos que já tiveram a possibilidade de viajar para o Brasil. E aí, é claro, tendo acesso à nossa cultura, eles conhecem uma coisinha ou outra. Mas não como nós brasileiros. E eu sinto muito que até nós brasileiros que somos mais do centro para baixo, a gente não tem muito acesso a isso. A gente sabe que é bonito, a gente gosta, mas a gente não vive a mesma experiência que o Norte e o Nordeste vive. Que é um absurdo, né? Isso é uma vergonha. Aqui, ó, danças e ritmos. Quem resiste é um arrastapé. Se você gosta de festas juninas, certamente já se arriscou nos rondopios e nos arrochas. É mal, né? Forró é um dos gêneros mais tradicionais nordestinos. Não podemos deixar de falar que uma das danças das festas juninas mais tradicionais, que é a quadrilha. Com origem francesa, ela foi trazida pelos portugueses, mas foi rapidamente incorporada às tradições populares. Acho que é por isso que as mulheres usam aquelas roupas, né, cheias de coisa, que tem a ver com a corte. E também é muito parecido com aquelas danças lindas do Cancã, você já percebeu? Ó, isso aqui, essa aqui é uma matéria bem legal, é da PassagensPromo.com.br. Quais são as principais festas juninas do Nordeste? Fala aqui, aqui é o Buma, meu boi, no Maranhão. São João de Campina Grande, na Paraíba. Forró Caju Sergipe, mas acho que eu já falei isso tudo, né? Mossoró, Cidade Junina, no Rio Grande do Norte. São João de Caruaru, em Pernambuco. Cidade Junina do Piauí. Salvador, Bahia. E qual é a melhor São João do Nordeste? Aqui, ó. Pra muitos, o São João de Campina Grande é a maior festa caipira do Nordeste. E esse título se justifica, afinal, são quase 40 anos de existência. Em um complexo gigantesco que recebe milhares de pessoas anualmente. Ah, mas eu tenho que ir, eu tenho que assistir. Aqui, ó. Qual é a maior festa junina? É a festa São João de Caruaru e São João de Campina Grande. Elas estão no páreo, quando o assunto são as maiores festas juninas do Brasil. Ah, mas me aguarde. Eu vou pra assistir todas essas quadrilhas maravilhosas. Eu, quando eu falo que eu amo a Babassu, eu não tô querendo desmerecer nenhuma das que competem. Porque eu acho todas fantásticas. Ah, aqui também tem outro vídeo com a Babassu. Peraí, vamos colocar mais pra frente? Olha que coisa mais linda. Olha que mulher linda. Oh, lua, lua, lua. Oh, lua. Oh, lua. Enfim, o que eu gosto é que você vê a criatividade da maioria dos grupos que participam nessas tradições. Isso é um tipo de espetáculo imperdível. Em falar nisso, você sabia que a música Frevo Mulher é a música mais tocada nesse tipo de festival? Olha, talvez o vídeo tenha ficado sem nexo, né? Porque, como eu já te falei, eu sou inculto. Eu não entendo nada disso. A única coisa que eu posso falar é o que eu gosto, o que eu acho incrível. É esse talento, é essa magia, é essa disposição de fazer sempre o melhor. Coisa que brasileiro faz com maestria. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido fazer você ficar alegre pensando nessa festividade. Porque festa de lina é tudo de muito bom. É isso. Não se esqueça, caso você não tenha visto vídeos anteriores, de dar uma checada. Tem tanto vídeo aqui nesse canal. Dá uma checada nos vídeos anteriores. Eu tenho certeza que você vai se divertir, tá? Já sabe o que fazer, né? Validar o vídeo se você gostou ou não. E o mais importante é se inscrever no canal e apertar o sininho da notificação. Porque assim você fica sabendo de todos os vídeos que eu coloco aqui. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, gente. Tchau. E a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo.